Fala galeras do Android Game, é quem fala com vocês, é o Robson, e mano, e saiu o novo Metal Slug Awakening, cara, que é a versão mobile do Metal Slug, desenvolvido pela Team Studio. E eu tô falando pra vocês, a Team Studio tá em todas. Need for Speed Mobile, Delta Force, os caras tão chegando quente aqui pra gente com jogos novos. Esse jogo foi lançado ontem aqui na Play Store do Brasil, porém o servidor tava fechado, abriu 5 horas da tarde. Então, eu deixei pra trazer essa gameplay hoje, pra mostrar pra vocês minhas primeiras impressões. Eu já joguei umas 3 missões, né, então eu consigo passar pra vocês alguns detalhes referentes ao jogo, e também mostrar minha primeira gameplay, se vale a pena ou não jogar ele. Já deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante, ajuda muito no nosso crescimento, cara, faz isso, não vai embora depois de assistir a gameplay não, tá? Mas vamos lá, como eu joguei um pouco, eu já posso falar pra vocês uma coisa negativa desse jogo aqui. Limitador de energia, cara, infelizmente, tá? Aqui já tem uma missão pra gente fazer, e aqui vocês conseguem ver que eu tenho 160 coxas de frango, porém, cada missão custa 10 coxas de frango, tá ligado? Então assim, em teoria, eu vou poder jogar 10 partidas, na verdade 16 partidas, né? Aí na verdade eu tenho 151, então eu posso jogar 15. Aí é claro que a medida que eu vou jogando, vai recarregando, e é isso, ou eu vou comprar mais frango, tá ligado? Aí é tenso, né? Porque aqui eu gastaria diamante, ó, tenho que comprar diamante, tá vendo? É chato, irmão, é chato, tá? Não consigo entender, em pleno 2024, jogos com limitador de energia, irmão, é bizarro. Porém, como o jogo em si, como o gameplay, o jogo tá funcionando muito bem. Ele mistura essa questão de um jogo de fato com algumas cutscenes que aprofundam a gente na campanha dele, tá ligado? É muito da hora, mas bora lá. É da hora, é nostálgico. Coloquei meu tiro aqui, na verdade é a mira, né? Automática, então ele mira automaticamente, porém eu que atiro, tá? Mas bora lá. E tipo assim, o gráfico tá muito bonito, cara. Na medida que o gráfico é nostálgico, o gráfico é realmente interessante, é da hora, é novo, tá ligado? Muito da hora. Acho que o pecado aqui é limitador de energia, irmão. Olha, é um brabo, é um brabo. Vamos gelar todo mundo. Vamos gelar aí, vai. Pousei o bagulho antes da hora, irmão. Não deu nem pro cheiro, hein? Larga, papai, larga. Na moral, esse laser é muito roubado, tá? Calma aí. Não dá nem tempo desse cara fazer nada. Hoje não, hoje não, hoje não. E tipo assim, o alcance dele é muito longo, cara. É, outro ponto negativo, podemos dizer assim, é que ele não tem idioma em português, cara. Pelo menos não que eu tenha visto até então, tá ligado? Maravilha, maravilha. Cara, na moral, olha essa mistura de... De... De câmera, digamos assim. Ó, agora, que da hora, mano. Não fica preso só na jogabilidade lateral, tá ligado? Ah, não, é pra cá, merda. Ah, não, é pra cá, pra baixo, cara. E tem algumas cutscenes, cara. É muito da hora, mano. Pelo pouco que eu joguei, o que eu posso falar é basicamente isso, cara. É um jogo que vale muito a pena pela gameplay em si. Ele é muito da hora. Eu acho que o pecado dele... Eu acho que o pecado dele é justamente... O fato dele... Ih, caramba, vai dar ruim, tá? Era só isso que você sabia fazer? Era só isso? Não, bicho, tá ligado. Que miserável. Será que congela? Congelou. Então, bora. Vai, 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 vai. Ih, acabou. Vai dar bom? Só dois aqui em sala. E tipo assim, a jogabilidade é até relativamente simples, tá ligado? Quando você bota no tiro automático, irmão, a complexidade vai pro ralo. Não é nem tiro automático, é mira automática, né? Então você tem um trabalho de... Ah, vai, soltar foguinho de novo, hein? Você tem um trabalho de atirar, porém quem tem um trabalho de mirar é o próprio jogo, tá ligado? Aí fica tudo bem mais... Tranquilo. Respeita, rapaz. Maravilha, maravilha. E aos poucos vocês vão coletando alguns itens, tá ligado? Que de certa forma vai melhorando. E tem vários personagens, cara. Não é só esse personagem que você começa jogando, não. Aqui, inclusive, ó. Deixa eu ver aqui. Personagens. Aqui, ó. Tem vários personagens que vocês podem obter, ó. A questão é que não carregou. Ó, aí baixa, baixa, baixa. Maravilha. E tem até uma introdução, tem as skills de cada um deles e tal. Muito da hora. Quero missão. Ah, é pra cá? Beleza. Vambora. É aquela coisa que eu falei com vocês, cara. Alimentador de energia. E vai gastando coxinha de frango. E como se fossem energias, tá ligado? Ontem no Asphalt, quando eu trouxe a gameplay pra vocês, do novo Asphalt, que a Gameloft disse, era um novo Asphalt, que na verdade é só uma atualização bem meia boca pro... E caramba. E caramba. E pra caramba. Pro Asphalt 9. Lá tem a questão de vocês terem que reabastecer, tá ligado? Certos veículos. Então assim, se você tem um carro bom, e ele é o melhor carro que você tem pra poder fazer X missão, você simplesmente não consegue fazer X missão, caso tenha acabado o combustível, tá ligado? Aí ou você espera pra reabastecer, ou você ver anúncio pra poder reabastecer pela metade do tempo, ou então você paga pra reabastecer, o que é extremamente bizarro, tá ligado? Você fica limitado, cara. O que eu não entendo, porque tipo assim, teoricamente... Opa, é pra subir no camelo? Maravilha. Teoricamente, era pros jogos... Fazer o máximo pra você jogar, tá ligado? Mas não. Esses jogos que limitam aí, é basicamente o contrário. Você fica limitado, você fica de saco cheio e termina desinstalando. Eu mesmo já desinstalei o Asphalt, tá ligado? Caraca! O camelo é bolado, tá? Não tinha nem usado os poderes dele, mas o bicho é brabo, irmão. Vamos lá, bora pro boss, bora pro boss. Ah, é você. É pra eu ter medo disso aqui? Caraca, qual é, pô? Caraca, o camelo se abaixa, irmão. Bora, camelo, vai. Faz a boa. Agora, o que é isso aqui? Passa a ideia. Caraca, a skill do camelo é de soltar raios, irmão. Opa, jetpack? Então, bora jetar, bora pro jetpack. Quem vai ficar no camelo é outro, irmão. Não, jetpack é mais roubado, vai. Tá me lembrando até a gameplay do jetpack joyride, eu acho, o nome do jogo. Faça ideia, cara, não lembro. Faz bastante tempo que eu não jogo aquela porcaria. Mas era mó da hora. Pô, ativei um dronezinho pra poder atirar comigo, irmão. Aí, eu gostei, hein. Eita, calma. Calma, calma. É até fácil. É fácil, só que o primeiro sempre leva o tapa, né? Bote a palma do olho, vai. Vai, morre aí, otário. Mano, a gameplay tá gostosinha, vai. A gameplay tá muito da hora, irmão. Tá muito da hora. Como eu falei pra vocês, cara, eu acho que o que eu posso tirar de problema, entre aspas, é o fato do jogo estar em português. E o que, de fato, eu posso considerar problema é o fato de ele ter limitador de energia, cara. De resto, como gameplay, como estrutura de jogo mesmo, tá da hora, cara. Tá da hora, tá? Ó, já foram dois boss. Ah, não. Já foi um boss. Maravilha. No caso, aventura de progresso, né? Progresso de aventura. Nova arma? Ah, melhoria pra arma. Eu espero que não seja page win, né? Tipo assim, chegar a um ponto que você só consegue passar de um boss só melhorando a arma, tá ligado? Mas é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Se quiserem baixar ele, ele tá na Play Store aqui do Brasil. Então, fica à vontade pra baixar caso vocês queiram, tá? Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.